Esse erro de não ser visto, de ter medo de se expor dentro da empresa, ter medo de se expor nas redes sociais, acaba atrapalhando você de conseguir chegar numa promoção. E por que atrapalha? Porque quando a gente olha lá numa promoção dentro da empresa, você está dependendo única e exclusivamente do seu gestor levantar uma bandeira e vender para a diretoria que você merece ser promovido. E aí vamos lá, você obviamente, a gente vai falar aqui das estratégias para você conseguir ser um profissional tão diferenciado que sim, o gestor vai defender com unhas e dentes que você tem que ser promovido. Mas o fato, o fato é que hoje você não pode terceirizar única e exclusivamente essa responsabilidade. E eu sei que quem vai levar lá no final para a diretoria, quem vai negociar, quem vai apresentar você para a diretoria para você ser promovido, sim, é o seu gestor. Então, mais importante que o seu gestor falar de você, isso vai acontecer, porque no momento que ele for lá tentar te promover, ele vai ter que falar de você. Ok, mas o diretor precisa saber que você existe antes desse momento. Então, a maestria do processo está em o diretor já saber quem é você. Porque se ele já sabe quem é você, fica muito mais fácil do seu gerente te promover, entende? Porque para ele promover, ele precisa levar para alguém que tenha alçada lá de dar a aprovação final. Então, se você consegue ser essa pessoa que já aparece, que já está ali no dia a dia, facilita muito a história.